Dentro de uma mulher que é morada, sou seu que é mais que ventre, mas fica sabendo que nada é na água, muito mais sabe que nada é na nebo. Dentro de uma mulher que é morada, até que não está conhecido pessoal, dentro de alguém que é alguém, que tem ninguém que está falando assim, dentro de uma mulher. Tem água, comida quente, tem cantiga, tem calmaria, tem baloço, tem escorreira, muita viagem, tudo de graça, bota xixi, cata sanhado, bota pipi, cata asprado, bota nada sem fadiga, cata moriço, cata tubarão, nem água viva para chicotear. Dentro de uma mulher, luz e misgo, por isso que o menino criava o chão, mas tem medo de seguro, gastando até desnância. Dentro de uma mulher, comida mais sabe, papa, cebola, sem cocorota, sopa sem espinho, sem osso, feiro, derda, diz tudo, moído. Dentro de uma mulher, é um paraíso, música que toca mais suave, mota, taronca, mais quieto, que tem dundo nem mosquito, que tem tal, tal, nem já para cá, que fora, cala em boca.